Doutor, o senhor recentemente informou a imprensa a respeito de pelo menos 20 processos que a promotoria entrou via Tribunal de Justiça no sentido de rever ou recapturar ou rever a situação, o termo mais apropriado, de elementos soltos pela justiça. Em que pé está essa situação? Na realidade, nós temos procurado lutar contra as solturas que a gente reputa devidas e estávamos ajuizando os recursos. Acontece que alguns desses recursos estavam demorando para subir, então agora mudamos a estratégia de atuação. Na mesma hora em que a gente dá a entrada no recurso, após o ajuizamento do recurso, a gente já está entrando com uma dada de segurança direto no Tribunal de Justiça, que é para que não se perca tempo, para o Tribunal de Justiça já ter conhecimento daquela decisão de soltura e poder avaliar se a mesma foi acertada ou não. Doutor, teve o caso específico de um detento, inclusive o senhor acompanhou a negociação por ocasião da prisão de sequestro. Você tem alguma informação de se ele já foi capturado? Eu não sei dizer, na realidade eu recebi a informação de que o Tribunal de Justiça havia suspendido a decisão do magistrado em primeiro grau mas eu não sei se é a própria justiça que já foi comunicada disso, porque existe o procedimento, é comunicado lá do Tribunal de Justiça para o judiciário local e aí sim se perdido um novo mandado de captura para o indivíduo. Nesse momento está acontecendo uma audiência com um indivíduo bastante conhecido da sociedade, conhecido por Xerri. Essa audiência é a primeira ou o Ministério Público está fazendo a sua parte? É a primeira audiência que a gente faz com o Xerri, pelo menos que eu estou participando, nós inclusive já oferecemos uma denúncia contra ele esse ano justamente pelo caso daquele dia que ele foi preso, quando ele foi capturado com várias armas e eu acredito que essa é a primeira dos processos que ele vai responder dos vários que ele tem. A ação do Ministério Público nesse sentido aí, o Ministério Público denuncia pedindo quais as penas para ele? Pedindo a condenação para que ele realmente seja recolhido à prisão. Na realidade, o nosso papel não é aquele de acusador voraz, que quer uma condenação a qualquer custo. Nós buscamos o seguinte, que aquele indivíduo que se desviou do caminho normal que a sociedade traça para todos que pertencem ao convívio geral, que ele pague por aquele erro e que depois ele possa ser reinserido e possa conviver normalmente com todos. Obrigado.